Olá, meu nome é Marina, eu sou bolsista dos TESA e eu vou apresentar para vocês o nosso projeto de atualização da matriz de insumo-produto de 2016. Nosso projeto é uma atualização a partir da MIP de 2008. O que é a matriz de insumo-produto? O nosso projeto inicial, na verdade, ele é uma elaboração da matriz de insumo-produto para 2013, mas, com a falta dos dados da fazenda, a gente migrou para os projetos de 2016. Então, para que serve a matriz de insumo-produto? A matriz de insumo-produto oferece informações sobre a estrutura produtiva do Estado, identificando os fluxos de produção de bens e serviços entre os setores. Além disso, consegue identificar as relações de interdependência regional da economia do nosso Estado com o resto do Brasil e com o resto do mundo. Bom, o nosso projeto teve três objetivos. O primeiro objetivo foi atualizar os valores da matriz de 2008 para 2016, através dos valores de sistema de contas regionais do IBGE, por referência de 2010. Assim, a nossa matriz pode ser comparável com a matriz do Brasil. O nosso segundo objetivo foi estimar os multiplicadores de impacto setorial do emprego entre 2008 e 2016. E, a partir desses multiplicadores, avaliar o que a diferença dessa avaliação foi efeito de preços e produtividade. Bom, na metodologia, primeiro, a gente fez uma atualização dos valores. O PP e o CI, que é o Valor de Produção e Consumo Intermediário, a gente atualizou a partir do sistema de contas regionais do IBGE, com referência em 2010. O consumo intermediário, a gente teve que manter as proporções da matriz de 2008, justamente por causa da falta de dados. O emprego foi atualizado a partir da PNED contínua e os valores nominais de 2008 também foram atualizados para fazer as duas matrizes comparáveis. Com os dados atualizados, a gente calculou a matriz de tecnologia, que é a matriz B, e a matriz de market share, que é a matriz B. Multiplicando as duas, a gente compra a matriz de coeficientes técnicos diretos. Subtraindo essa matriz, da matriz de identidade, invertendo ela, a gente tem a matriz de impacto intersetorial, que é a matriz de non-check, que é o grande objetivo do projeto. Com essa matriz, é possível calcular a produção de cada atividade e a sua variação a partir de uma demanda exógena. Bom, para calcular os multiplicadores de impacto no emprego, a gente teve que deflacionar os valores de 2008 para os preços de 2016, a partir do deflator setorial das contas regionais. Assim, a gente calculou três multiplicadores para dois anos, para 2008, 2008 para os preços de 2016 e 2016. E, como eu disse, para compreender a variação do impacto escritorial no emprego, a gente decompou o multiplicador pelos efeitos de preço e produtividade. O cálculo do multiplicador direto, então, se dá pela fração entre o pessoal ocupado e o valor de produção de cada setor. Multiplicando esse multiplicador pela área de D&F, a gente encontra o multiplicador simples, que é uma soma dos multiplicadores diretos e indiretos. Tendo assim o valor total de empregos que a economia inteira gera. Bom, aqui estão os nossos resultados, que são os multiplicadores, a variação de 2008, a vermelha de 2008 a preços de 2016 e a azul é de 2016. Como é que esse gráfico funciona? A gente lê horizontalmente, com um choque de demanda de um milhão de reais na agropecuária, em 2008, gerava em toda a economia 55 empregos, como está aqui. E em 2016, gera 15, 16 empregos, praticamente. Aqui são os setores que mais, são mais importantes na nossa economia, que mais chamaram a atenção. A gente tem a agropecuária, como eu já falei, a transformação e o comércio. Em 2008, um choque de demanda de um milhão de reais viado na transformação, o choque de demanda na transformação, gerava na economia inteira 19 empregos, enquanto em 2016, gerava 8,2 empregos, e o mesmo tempo em todas as atividades. Como vocês podem ver, aqui na agropecuária, a gente calculou o multiplicador de 2008 a preço de 2016. Assim, a gente tem, aqui, entre a barra verde e a barra vermelha, a variação do efeito expresso. Entre a barra vermelha e a barra azul, a variação do efeito da produtividade. Na agropecuária, esse efeito quase dobrou a produção, a produtividade do setor. Como a gente pode ver, pelo gráfico da decomposição das variações. Aqui a gente vê a decomposição. Na agropecuária, a gente teve um aumento de 129% na produtividade, entre 2008 e 2016, e teve um aumento de 52% dos preços. A variação do multiplicador da transformação, ela se deu metade pelo efeito preço e metade pelo efeito da produtividade. E o que a gente tem de muito interessante é que o efeito preço na RUX, nas administrações públicas, teve uma variação de 112%, enquanto a produtividade teve uma queda de 30%. Bom, com esses resultados, a gente concluiu que houve sim uma mudança estrutural na economia da RUX entre os anos de 2008 a 2016. E com os resultados, esses nossos resultados devem ser analisados, só em consideração as limitações decorrentes da utilização dos dados básicos de 2008. como eu apresentei nisso. A elaboração de uma novelatriz no segundo produto, então, é fundamental para a demonstração de impactos decorrentes de modificações na demanda final, principalmente investimentos públicos e privados. Sobre emprego, que foi apresentado aqui, produção e relo do nosso Estado. Perguntas, pessoal? Eu gostaria de falar um pouco mais, porque o que a gente fala, que a partir da comparação entre o produto branco, o momento de que houve uma mudança estrutural no economia da RUX, o que se pode falar? Que tipo de mudança estrutural, e como é que você mencionaria isso? Uma mudança estrutural da produtividade dos setores. Seria, por exemplo, da água sequália, uma mudança de 129% de aumento da produtividade. Então... Comparar com ela mesma, não? Com ela mesma, isso. Não, a agropecuária, em 2008, tinha uma produtividade, sendo 29% de aumento da produtividade. Nesses últimos oito anos, mais se dobrou. Agora, quando a gente... Não, a gente... Sim. Não, a gente tem uma tecnologia aqui, não, a gente tem uma tecnologia aqui, né, mas eu acho que o agropecuária é bem emblemático, sim, porque é esse período de avanço tecnológico que teve no setor da gente. Tá. Mas, em alguns setores, a gente tem, acaba preservando com restrições em 2008, o agropecuário não tem nada que é uma matriz. Esse é o mesmo exercício, o que pode ter acontecido? Bom, é mais ou menos na mesma linha. Achei muito interessante o que eu apresento aqui. Eu lembro que, em tempo, eu não sei se vocês conseguiam analisar isso, mas, em tempos anteriores, elas me mostravam a importância da agropecuária na minha estrutura. toda a economia na caúcha, né? Pelo que eu vi entre os dados, a agropecuária, a agropecuária, eu imagino que, então, cada um está mais forte, pode dizer que a agropecuária continua sendo emprestada, apesar que, na área de bíblio, a agropecuária é pequena, mas ele tem relações com uma indústria como essa, que são muito importantes. Imagina, ele tem oitadeamento, oitadeamento à frente para trás, são altos, então, e continua a ser caracterizado de não ser emprestado. Na verdade, a gente calculou os indicadores de empreendimento para 2008 e 2016, e foi bem interessante que a gente, e que eu não apresentei na verdade, porque a gente ainda não conseguiu pensar em uma internação sobre esses resultados, é que a agropecuária, ela saiu de um setor-chave, porque ela perdeu participação para frente, eu acho, para trás, para trás. Então, se a gente ainda vai ter que dar uma olhada, mas o que nos levou a acreditar, é que a agropecuária, ela cresceu mais do que todos os outros setores. Então, os outros setores não conseguiram acompanhar esse crescimento. A nossa melva, mas eu queria ir fazendo uma propaganda de 31, a gente vai entrar para levantar. essa pergunta, ligar no dia de dia. É, a gente fez em mãos só que nos vasos estemos. Obrigado. Sim. Obrigado. Só uma dúvida. Os anos que vocês usaram para a atualização da matriz, a matriz original é de 2008 e 2016. São dois anos de crise. Isso pode trazer algum problema para a análise dos dados em geral? Ou assim, é tudo limpo assim? Eu acredito que pode trazer algum problema. Mas como a senhora disse, a gente também fez a data de 2014 e acompanhamos os dados que no 2014 e 2016 não tem nada muito estranho de ser. E o problema é que está postando hoje. A ideia é que a gente está dando muito cuidado, estamos experimentando o negócio de um instrumento que a gente possa até fazer essa bacia. É, imagina que a gente possui ver se dá para fazer esse tipo de coisa, se a gente tiver algumas matrizes, a gente pode fazer matrizes intermediárias assim. E aí a gente pode inclusive ver esses efeitos de ciclo em relação à matriz. Não, mas isso faz parte do experimento que a gente fez, que é o dado mais recente e fala, ó, dá para atualizar, dá para usar. E a gente fala muito de matriz, quando a gente pensa em pouco conhecimento sobre o que fazer de prática. Se a gente tem um exemplo prático, sabe? Aqui é a matriz, é importante, mas é um exemplo prático. É, a questão não é tão ligada assim, é uma questão de ciclos, mas, por exemplo, quando a rezação passar, a matriz só vai ser atualizada daqui a oito anos, sei lá. Então, né? Cinco anos, quanto tempo? Cinco anos, aliás, vai fazer uma semana feita. Então assim, vai estar em outro tipo de regime e são duas matrizes que foram coletadas nos dados em anos de recessão. A gente não tem um confine de esperiençais que foram homens e eles não fizeram mais de 2030. Para mim, eu quero saber que a população foi boa também. A nossa ideia também é fazer dos valores em 2016 em 2017. E isso não quer jogar em fora. Obrigada. Aplausos